Sobre o gozo. Você sabia que o termo gozo vai muito além do orgasmo? Em psicanálise, ele descreve não só o prazer sexual, mas também o uso dos nossos problemas emocionais ou sofrimentos para satisfazer impulsos reprimidos. Freud e Lacan nos revelaram que muitas vezes nossos sintomas são formas disfarçadas de satisfazer desejos reprimidos. É como se o inconsciente encontrasse prazer no próprio sofrimento emocional. Quer entender melhor? Imagine que reprimimos impulsos sexuais incapazes de serem expressos conscientemente. Então, esses desejos encontram uma saída pelos sintomas emocionais, onde inconscientemente estamos gozando. Essa é uma descoberta da psicanálise. A ideia de que gememos não só de prazer, mas também de dor emocional. Curta, compartilhe e mergulhe mais fundo nesse intrigante mistério da mente humana que é a psicanálise. Até mais.